A Tuna Matata A Tuna Matata A Tuna Matata É lindo dizer Ratuna Matata Se vai entender Por seus problemas Você deve esquecer Isso é viver E aprender Ratuna Matata Ratuna Matata Ratuna Matata Ratuna Matata Ratuna Matata Os seus problemas Você deve esquecer Isso é viver É aprender Ratuna Matata 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 Woo!